Eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fatos tumultuados, nunca me convenceu Mas olha a vida, bem-vindo as vilas do meu bairro doce Corre escape, tem de 15 no peito e chantagem Cambezinho faz acerto, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo no sucúrbio Dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Faltos amigos e aliados, pensando em ganhar Não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma Pivetada da quebrada, num transporte pra droga Zona Sul, conheço um povo todo inibido Tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, com um difundão Olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, BQ nega Gil Parque Independência representa, pinho e Gil Nem um pio, só no sapatinho, isso eu dou valor Sem da goela que castor, mano pela moça Pela horde, um aposento, melhor que o veneno Viver livre no extremo, andar de encontro ao vento Jardim, Edith, casa do norte, o papo é sério Ciclone, o super-homem vive no inferno Aqui estou, demorou, zona show Domingão à tarde, o sol tá forte Aí ladrão é raridade Fui pro vai vai, trombei o louco O neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, num passagem São paloso, tenebroso, toca a fita, paine Ouvindo racionais, passear no parque Noventa e cinco abalou, apavorou cidade Quem é me compreende, quem é rap sabe Na zona sul, maluco, cotidiano difícil Mantenha o proceder, quem não contê tá fudido Zona sul, cotidiano difícil Mantenha o proceder, quem não contê tá fudido Zona sul, zona show Os loucos gritam roux, cê tem que ver, djou Eu sei que a tese faz o som Que dói do crânio, de maluco Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo esclarecido Nada resolvido, propina seguindo No bolso nem o mínimo Ano dois mil não terminou O Fran já até citou, nós travamos, nos tradamos Tava certo e não errou, pro cli sul Morro do piolho, circular de Osasco Em curto espaço, o crime evolui de fato Passo a passo, vários triagem na cadeia Se hospedou, evoluídos em altos delitos Criminosos, até os sócios Hoje o 5, 7, 12 é trampo, bomba Tem de monte, monte, a noite eu vi ali Trocas que vende, me compreende O investimento é quente, branca pura É do verdinho, é quente, linha de frente Muita calma nessas horas É a lei da paz que fala Quem sabe faz na hora e nunca paga com gesta Zona Sul, disse, me disse, traz crocô de laje Sou sabotagem, eu não admito pilantragem O Ceará só vem com a seca Belim derruba a cerca Enchete no Japão, não registrado Alguns cometas Zona Sul, primeira independência Invaidade, criança na escola É reader na tendência Ter paciência, é a chave do problema Mas não esquenta E ladrão, é nóis nativo em qualquer treita É o ninho na Itália Nasceu, polícia mata Não tem emprego Periferia, falta vaga Ladrão se arma Só tem fuzil e tem granada A seguir Cenas de terror, salva de bala Assim que é, será assim?